Pontas a pontas é certo, uma pancada de um bolo Deixe-me dar-me na mão, dá-me ao doente da cruz Ai, 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 a vida agora está assim Vai chegar o fim do mês, todos se virão pra mim Ai, 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 a vida agora está assim Vai chegar o fim do mês, todos se virão pra mim Moro numa linda casa, venho à porta, tamo a ver Deixe-me dar-me na mão, dá-me ao doente da cruz Ai, 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 a vida agora está assim Vai chegar o fim do mês, todos se virão pra mim Ai, 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 a vida agora está assim Vai chegar o fim do mês, todos se virão pra mim